1, 2, 3 Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo espetacular aqui do canal Happening Outside Eu sou o Gabriel Miller Eu sou o Fabrício Seder E nós temos a nossa ilustre convidada aqui, Ellen Hi guys A Ellen Fernandes, do canal Ellen Fernandes A Ellen, ela é uma... Uma sábia, uma sábia, tem a sapiência do inglês, digamos assim Tem o dom O dom Quem mais pode falar um pouquinho sobre ela? Ellen Hi guys Bom, na verdade eu sou professora de inglês Eu adoro passar, né, dividir o Whatever Share, né, My Knowledge Dividir meu conhecimento E... Na verdade eu também tenho um canal no YouTube Eu adoro fazer vídeo pro YouTube Modesta, né? E eu tô aqui com essa galera maravilhosa Modesta por quê? Modesta, eu também tenho um canal no YouTube Eu também tenho, né, não é assim, não bomba que nem o deles, entendeu? Não é engraçado, não é tão bem editado Tá bom, dá pro gasto, gente Mas por quê, né? Enfim, a gente tem muitas dúvidas de pessoas sobre o IELTS E o Fabrício também vai fazer o IELTS Nas próximas semanas E a gente não sabe nada sobre o IELTS, né? A gente não tem conhecimento nenhum Eu só paguei A gente mal sabe falar inglês Né, então... Modo fala português É, então a gente teve a decência, né, de nos comunicarmos com a Ellen E convidaram Teve gente esses dias que falou que eu falo gaúchesco Eu não falo nem português, então... Esse vídeo aqui tá rolando aqui no canal, né? Também tem um outro vídeo no canal dela Sim Que a gente fez, invadiu o canal dela Então vocês, por favor, deem uma olhada lá O canal está aqui, vai aparecer agora Aqui, assim, ó Mágica Mágica, né? Edição O que é o IELTS? Tá, na verdade é um teste São duas... Na verdade tem dois objetivos, né? Imigração E se você quer ir pra universidade Bem simples assim, né? No seu caso, qual que é o seu objetivo? Imigração Imigração Então, basicamente, o IELTS, ele é um teste que vai te dizer assim, ó Tu tá apto pra aprender dentro de uma escola Tu fala o inglês fluentemente Tu tem o conhecimento dessa... Do paranauê do inglês ali Exato Então, o IELTS nada mais é do que uma instituição, né? Por trás ali Que aplica esse teste pra te... Pra dizer que você sabe falar inglês ou não Ok, perfeito Basicamente é isso Show Na verdade, assim Se você sabe, sabe, sabe falar inglês Não é nem a questão Ele só prova que você, né? Tem um nível de inglês ali Que, né? Você consegue se comunicar Porque, na verdade, o IELTS Ele é um teste que você pode estar no nível upper intermediate Na verdade é um teste pra upper intermediate, né? Sim Só que ele é muito tricky Ele, tipo assim, ele é cheio de pegadinha Explica esses tricks É, eu não acho que você... Por exemplo, uma pessoa que tá no nível avançado vai achar fácil o teste Mas, o problema do teste é que ele é muito, muito... Ele é cheio de pegadinha Então, essa é a parte chata do teste, né? Tipo assim, você tem que saber como é que ele funciona Uma vez que você domina Que você entende como ele tá estruturado Aí o negócio vai É muito simples Porque daí o teste não é difícil O inglês, né? Do teste não é difícil Ok A dificuldade maior, eu acho É entender como ele funciona E, na verdade, praticar, praticar, praticar Fazer bastante simulado Que não tem erro Não tem erro É muito simples, né? Então, vamos lá, Ellen Eu tenho uma pergunta pra ti Bora Pode fazer o teste em português? Então! Acho que não, né? Não? Ok É um teste de proficiência inglesa, né, gente? Quanto tempo a pessoa precisa se preparar pra esse teste? Tá, tem um passo a passo Vamos lá, no primeiro passo Qual é o seu nível de inglês? Primeiro de tudo que você tem que pensar, né? Tipo, porque você precisa ter um nível Upper Intermediate Pra que você consiga passar no teste Posso absorver o teste Tem gente que já tentou fazer no intermediário E conseguiu, tá? Porque a galera Talvez se preparou com, né? Sei lá Se preparou pro teste De repente o conhecimento de inglês não era tão grande Mas se preparou pro teste Pro teste, exatamente Porque assim, principalmente a parte de writing Que eu acho mais difícil A galera é muito simples É sempre a mesma linguagem, né? Tá, então vamos lá Então tem o writing já Writing Tem o listening Listening Speaking Speaking E o reading Ok Então tem quatro partes O teste é dividido em quatro partes Em quatro partes Ok, tudo bem E na verdade assim Tem tempo pra isso, tá? É um teste bem longo Hummm É um teste cansativo Dá duas horas e quarenta e cinco Mais ou menos de teste A primeira parte dele É o listening Ok? Você tem 30 minutos pra fazer Mais 10 minutos pra você passar As respostas na fichinha, né? A resposta correta Uhum O segundo é o reading Que são três textos Né? E você É uma hora, né? Pra você fazer No caso, provavelmente Eles dão um assunto E tu tem que escrever Sobre aquele assunto, né? Não, o reading Essa é a parte de comprehension Ok É, tipo O que você compreendeu E eles vão fazer as perguntas Do, né? Sobre o texto E aí você tem que responder Então, basicamente É um teste de interpretação De texto de inglês Exato Então tu É Eu acho essa parte Pra mim É a parte mais difícil Porque assim Você tem que focar bastante E dar sono Sim Eu não sei você E tu tem que estar voltando E indo no texto Várias vezes Então é legal Que tu já tá lendo De repente Já marcar As coisas mais importantes É bom ter uma leitura dinâmica Pegar as coisas chaves Isso, né? E voltar pras perguntas Porque é tricky, né? Esse que é o problema Eu acho do reading Que você tem que achar A resposta E assim Dá a entender Uma parte Mas não é Eu acho que essa é a parte Complicada do reading, né? É interpretação, né? É interpretação Então Tu tem que saber muito bem O contexto A sentença Às vezes Essa palavra Num contexto diferente Significa uma coisa Completamente diferente E tu foi lá Escreve aquilo lá E não é E tipo assim Eles vão buscar também Vocabulário Se você compreendeu Aquela parte, né? Que às vezes é tricky, né? Que é Infelizmente Pra mim É a parte mais difícil O famoso pega ratão É a parte mais difícil Mas tem gente que acha Que é ótimo, fácil Enfim, né? É que realmente depende De cada pessoa Qual é o seu perfil De pessoa O meu, pra mim Realmente eu acho cansativo E é um texto Dois textos Três textos Três textos Três textos Lê Interpreta Responde as perguntas Ok, beleza Terceira parte É o writing Né? Essa é a Né? Não é É Isso aí que Pra você Né? Quem não gosta De escrever É porque Hoje em dia Eu, pelo menos No meu caso Eu escrevo muito pouco Ou zero Né? A gente digita O dia inteiro Sim E enfim Até desacostumou A escrever De repente Vai até cansar O pulso De tanto escrever É Isso é uma das desculpas Isso é uma Isso é uma Das desculpas Tadinho Desculpa, né? Parece que a mão Não tá treinada Ele vai chorar E dança Ok, a parte do writing Desses dois A primeira É um gráfico E você tem que interpretar Então você vai falar Ah, eu vejo Nesse gráfico E o segundo É a redação Que na verdade Eu sempre Uma dica aí É começar pela redação Porque ela tem mais peso E ela vale mais 250 palavras Tem que ter E... Exatas? Não, na verdade Pode passar É a média Mas assim Se for muito É 240 Pode passar 240 245 Ainda é aceitável Mas assim Não passa também Muito Porque daí também Não é aceitável Tentar manter aí 250 255 260 Palavras E... Mas assim Aquela coisa Que nem eu falei Por isso que é interessante Você fazer De você praticar antes Porque você já sabe Que é introdução Meio e conclusão Acabou É isso Só que daí você tem que saber Mais ou menos O que você vai escrever Não, mas não tem o primeiro argumento E é o segundo argumento Relaciona com o terceiro E aí tu faz a conclusão Baseada no primeiro Com o segundo Terceiro E relaciona Puxa lá da introdução Assim Entendeu? É isso Beleza Então tá Fechou Writing Um gráfico E uma redação E uma redação Certo? Que basicamente é isso Ok E você tem uma hora Para fazer É uma hora Uma hora Para fazer Está aprendendo alguma coisa? Está aprendendo? Para mim Achei muito simples Vocês não acharam não? Uma hora então Também para fazer Duas Né Das duas partes E a última E quarta parte É Speaking Que são 15 minutos E Você e o entrevistador E ele vai gravar Essa parte Eu não acho legal Gente Então Tu tem uma Algumas pessoas Me falaram Que não tinha um gravador Então assim Mas geralmente Eles gravam A conversa Então eu vou ser Um entrevistador 15 minutos Ele vai te dar um tema E vocês vão Desenvolver ali Aí ele vai fazer perguntas Né Tem que fazer o xalalá Mas o xalalá tem que ser Na conotação certa No tempo certo Ok Mas assim gente Se vocês fizerem a primeira vez E não passarem Ou não for tão bem Não tem problema Tá Gasta mais 200 euros Faz de novo 100 euros É 200 200 No Brasil é 800 reais No Brasil é 800 reais Sério? Caraca É realmente É que na verdade assim Quem tá em Dublin E já pagou A escola por exemplo Quem tá aqui No processo de 8 meses Você já tem um teste incluso Então você paga Só 100 euros de diferença É por isso que eu achei Que era só 100 euros Mas é porque já tá incluso Um outro teste E você meio que troca Mas isso em todas as escolas? Todas as escolas Eu não sei se tem alguma Que sai desse Né Mas assim A maioria das escolas Ela já tem um teste Que você Já tá incluso no seu pacote E aí que se você quiser Trocar o teste Você pode Você vai na recepção Lembrando aqui Que a gente tá falando Do IELTS Né Tem outros testes Que te qualificam Pra língua inglesa Como o Cambridge Como Não se conhece o outro Ai São vários Trinity agora Que aqui em Dublin Tão fazendo bastante Isso E isso varia Tem faculdades Que aceitam Por exemplo O IELTS Ele é mundial Praticamente mundialmente Aceitado em todos os lugares O Cambridge também Então varia As vezes Ah eu vou fazer esse teste aqui Que é mais simples E tal Porque eu só preciso Pra entrar nesse lugar aqui Tem até faculdades Que eles mesmos Apeitam Aplicam um teste Pra saber se tu tá apto Nem precisa do IELTS Do Cambridge Toda essa preparação Né Exatamente No seu caso Que é a imigração Pelo menos o que eu saio Pro Canadá Eu acho que é o único Né Ou tem alguma outra opção Tem Tem outras opções Tem o TOEFL Claro A gente tá falando Também Existe o Existe o nível acadêmico E o de General Skills Que é só o teu conhecimento De inglês Pra nível acadêmico Tem outros Óbvio Tem o TOEFL Tem o IELTS Tem algum outro Que eu não sei agora De imigração De repente Tem algum outro Canadense Que é específico Canadense Mas o IELTS É muito mais fácil Digamos Tu recomenda Um curso preparatório Eu recomendo Porque Legal Que eu não tô fazendo É né Então Sabe por quê Porque assim São muitas Tecnicazinhas Né Que te dão um up Assim Às vezes você fala Puxa Era só isso Né É que nem fazer Um pré-vestibular Ali Porque os caras Sabem direitinho Como é que vai ser a prova Então eles te dão Uns macetes Pra te Ter mais facilidade Pra fazer a prova Eu fiz E pra mim foi legal Porque a primeira vez Eu não tinha feito E eu não passei Até porque eu fiquei Muito perdida O problema É que o tempo É muito É longo Mas não é Se você pensar Porque assim Tipo 30 minutos Pra fazer listening Meu É uma loucura E se você Se perder Existem técnicas Que você pode seguir Pra você Se achar de novo Mais ou menos assim Né E por exemplo Pra dar um migué É Pra dar um migué Por exemplo Writing também Existem formas Já modelos prontos Pra você só treinar Então você vai copiando aquilo Você vai ficando bom naquilo Entende? Porque se você pegar o writing ali Você não sabe muito Tipo Tá e agora Né Então você tem que pensar Como você vai fazer Agora se você faz um preparatório Você vai ter todo um modelinho ali Já na sua cabeça Pá já foi Então tu sugere o preparatório É Eu acho que se você tiver condições de fazer Ou se você né Puder fazer Faça sim E aí tu tem a pontuação no final Né Tu recebe uma pontuação do IELTS Na verdade não é que tu passa Ou é Tu é reprovado ou aprovado É Exatamente Tu atinge a pontuação Que tu precisa ou não Ou não Por exemplo Há cursos que tem que ter a pontuação 7,5, 8 Como direito Medicina Coisa assim Eles tem uma pontuação muito alta Porque requer mesmo Que tu saiba Tenha o culhão De falar inglês Agora Tem outros cursos Que tem uma pontuação mais baixa Para a universidade Mas para a imigração em si Ela tem algum diferencial Se é 8 Se é 7 Se é 6 O ideal é que fique acima de 7 Ok Então 7,5 Assim Mira sempre no 8 7,5 Lógico Isso Então 7,5 é uma coisa legal Vai até 10 Isso Vai até 9 Vai até 9 E para ser professor Tem que fazer o IELTS Ah para ser professor Você tem que fazer Na verdade Você tem que fazer O curso para professor mesmo Sim Que é o Celta Celta Ou seja Tudo que a gente explicou aqui O Gabriel não prestou atenção Mas assim Não, não Mas é que para o professor É diferente Tu fez o Celta? Você precisa realmente Do IELTS Para fazer o Celta Ah, viu? Tua cara Viu? Tá, mas e aí Tu precisa do IELTS Em qual nível? Você precisa Na verdade sim Não é que você precisa do IELTS Você precisa de um certificado Que prove que você Fale inglês Que você já tem experiência Naquilo E aí isso te possibilita Fazer o Celta É, aí você tem que fazer Na verdade Uma entrevista E aí eles Vão ver se realmente Você pode fazer o Celta Porque o Celta É um negócio pesado Gente Tipo assim Aqui na Irlanda mesmo Tem curso de um mês Ou quatro meses E o curso de um mês É oito horas seguidas E você no segundo dia Você já começa a dar aula E eles É bem puxado É bem A pegada é forte Sim Mas vale a pena Sim Então tipo assim E custa em torno de mil euros Mais ou menos aqui O de um mês O de quatro meses Eu não sei Mas eu ouvi pessoas dizendo Que quatro meses Não vale a pena Porque você perde um pouco o foco E enfim Um mês E eu já tenho várias pessoas Que fizeram também Mas aí tu faz uma provinha também Passa e tal E diz Legal Parabéns Você é um professor Agora você é um professor internacional Não porque Também isso é uma dúvida Que algumas pessoas me perguntam Ah e sabe alguma coisa Como ser professora E tal E aqui Tem bastante oportunidade Para o professor Mesmo que você Não seja nativo da língua Se você tiver o Celta Ah não Mas brasileiro Nunca vai ter aula com brasileiro Por que? Preconceito É preconceito Realmente Eu sei Eu sofro esse preconceito Às vezes as pessoas acham que Um gringo que nunca estudou Para ser professor Ele é melhor que eu Que estudei a minha vida inteira Claro Mas eu acho que assim Não é exatamente por isso Porque as pessoas Elas vêm para cá Esperando que Um outsider A experiência Eu já tive professores De inglês Que eram horríveis Horríveis Eles eram holandeses Eu trabalhava numa escola de inglês E tinha um professor que era gago Então Então Às vezes Porque Algumas pessoas me perguntam assim Ah não Eu não vou naquela escola lá Porque naquela escola Tem professor brasileiro Eu assim Pô Mas calma aí Isso não quer dizer nada Absolutamente nada Tudo bem Se tu estiver buscando Essa experiência De estar querendo entender Alguém que fala Com uma batata na boca Tudo bem Vai lá Mas sabe o que acontece O que eu vejo aqui Eu vejo tipo assim Às vezes os professores São pessoas que Estão fazendo um bico Não é que elas querem ensinar Então assim Eu acho que O melhor professor É aquele que está afim De fazer o aluno dele Aprender Então É porque também Eu sou brasileira Então eu sofro esse bullying De as pessoas acharem Que outras pessoas São melhores E eu acho que está todo mundo Uma pessoa Que nem Às vezes eu me conecto Mais com você Do que com você Porque talvez A gente tenha mais Coisas em comum Mas em outras coisas Talvez eu me conecte Mais com você Talvez eu Seria mais sua amiga Porque talvez A gente teria Alguma coisa mais em comum Então assim Eu acho que é muito Você se conectar Com o professor Você confiar nele Primeira coisa Você tem que confiar Dá uma chance Dá uma chance Eu sempre falo Para os meus alunos Deixando te surpreender Confiem que eu estou falando A verdade para vocês E o resto A gente vai trabalhar junto Então é isso gente É muito simples Não tem erro não E eu tenho muitos alunos Que tinham esse preconceito Falavam assim Não eu só vou aprender Com um professor nativo Aí eles vão fazer aula Com um nativo E eles não conseguem Principalmente iniciante Principalmente aluno iniciante Eu sempre acho Que é muito melhor Ele falar com Uma pessoa Que é da língua dele Porque ela vai Eu entendo Quando um aluno Está fazendo uma estrutura Ali E eu sei como ele está pensando O professor nativo Ele não ia entender Porque ele ia falar O que ele está fazendo ali Qual é a estrutura Que ele está indo Então basicamente Esse é o IELTS Gente Se vocês estão aí no Brasil Se ponderando Como é que vai fazer E tal Para ter esse certificado De inglês Que é ir em uma universidade E tudo mais O IELTS É uma opção para isso Para estar entrando E ganhando Essa certificação Ou aqui também Muita gente está mudando Isso Exatamente Alguma outra dica Que você pode dar Para as pessoas Que estão lá no Brasil Que estão querendo Começar a estudar Que estão querendo Mudar um pouco Esse hábito Eu tenho Bora Visita o canal da Ellen Que tem muita dica De inglês Porra O primeiro que vai aprender Né gente Não tem melhor Gente Se é para aprender inglês Não visita esse canal Sai desse canal aqui agora E vai para o canal da Ellen Eu também tenho um curso De inglês grátis Se vocês quiserem Eu posso deixar aqui Para vocês Compararem Grátis O pessoal gosta Então tem vídeos Com exercícios Para fazer Então se o pessoal Iniciante Ou quer fazer uma revisão É só pegar É um PDF Com todos os vídeos Que foram gravados Lá em Vancouver Aliás E eu fiz exercício De todos os vídeos Que eu gravei Então é um curso Básico Com todas as estruturas De inglês É bem legal E é grátis Assim Gente Muito obrigado Por assistirem esse vídeo Muito obrigado Ellen Por estar aqui Eu muito agradeço Gente Imensamente Estamos muito felizes Obrigada por me receber E se puderem Depois Conferem o canal dela Vai ter um videozinho Nosso lá Que a gente vai dar uma A gente vai chegar De sola No canal dela Lá É Tem uma galera Que quer fazer intercâmbio E tal Vamos ver o vídeo lá Valeu Gente Valeu galera Tchau tchau Bye guys Bye Tchau 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 Tchau